Olá portistas, bem-vindos ao FC Porto News, o canal dedicado a trazer-te as últimas notícias sobre o Porto. Não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes nenhum conteúdo e deixe o vosso comentário. Vamos ao vídeo. Do Campeonato Nacional de Sub-19, ao por Rio Ave e Futebol Clube do Porto, com a estreia de Eric Nascimento, com a camisola dos Dragões. Jogo bastante dividido, mas com o perigo a aparecer já depois dos 20 minutos de jogo. Primeiro tentou o Rio Ave chegar ao golo, por intermédio de Afonso Campos. Como ao Futebol Clube do Porto responder à ameaça dos vilacondenses, o lance praticamente a seguir por Alfa Baldeia. Por cima no jogo, os Dragões de Nuno Capuchos chegaram ao golo à passagem dos 35 minutos, num lance de muita insistência. Tiago Andrade recuperou a bola no meio campo adversário, apostou na velocidade, rematou cruzado, com o esférico em bater no poste. Na recarga, Tiago Coelho ainda defendeu em cima da linha de golo, mas não conseguiu travar a terceira tentativa dos portistas, convertida por Gil Martins. À semelhança da primeira metade, no tempo complementar, também os lances de perigo demoraram a aparecer, e os que se proporcionaram pertenceram ao futebol Clube do Porto. Contudo, foi a formação da casa a marcar, já em cima dos 90 minutos. Na sequência de um pontapé de canto, o Filipe Azevedo levou a melhor sobre os defesas portistas, estabelecendo a igualdade. Dragões dividem pontos com a formação de Vila do Conde, mas continuam no primeiro lugar da tabela, com mais quatro pontos e o segundo classificado.